Fala Arq, tudo certo com você? No conteúdo de hoje a gente vai falar sobre a diferença entre APIs, web APIs, microservices e webservices. E essas informações vão ser fundamentais para os próximos conteúdos que a gente vai postar aqui no canal. Então, bora lá! Bacana Arq, se você é novo por aqui, antes de mais nada, muito prazer, meu nome é Carlos Pizzani e eu ajudo profissionais de TI a se tornarem arquitetos expert na área. E eu queria deixar pra você um convite, caso você ainda não seja inscrito no canal, que você se inscreva. É muito fácil, basta você clicar no botão inscrever-se aqui embaixo, para que você, a partir de agora, comece a receber sempre que a gente postar novos conteúdos por aqui. Tudo bem? Então, bora lá! Muito bem, então, antes de mais nada, é muito importante que você entenda o que é uma API. API significa Application Program Interface, ou seja, é uma interface programática, uma interface sistêmica da sua aplicação. Isso, tipicamente, era utilizado, e é utilizado ainda, para, por exemplo, você disparar um BIP no teu computador, usar uma funcionalidade do seu sistema operacional, para fazer um barulho da campainha do computador. Ou então, para fazer qualquer outra coisa que o sistema operacional, somente ele, faz, e que você precisa do sistema operacional para executar a partir do teu programa. Então, o teu programa não vai conseguir acessar diretamente, como a gente falou, por exemplo, a campainha ali do teu computador. Você vai precisar do sistema operacional para isso. Então, qualquer coisa que você precise fazer no hardware do teu equipamento, você vai precisar passar por uma API. E uma API pode ser uma DLL, ela pode ser um serviço, ela poderia ser disponibilizada a partir de um pacote, ela pode ser disponibilizada a partir de um wrapper, para você, de repente, acessar algum tipo de recurso. Então, uma API é uma interface sistêmica para você usar uma funcionalidade que já está implementada, que você não quer expor como fazer aquilo, e para facilitar o uso daquela funcionalidade, você expõe a interface. Isso é uma API. E aí é importante salientar que isso é para ser sistemicamente, ou seja, um programa utilizando funcionalidades de outro programa. Beleza? Então, esse é o conceito básico de API. E aí nós temos a Web API. E o que é a Web API? É a mesma coisa que uma API, uma Application Program Interface, só que no protocolo web, ou seja, ele é disponibilizado em HTP ou HTPS. Bacana? Bom, então, tipicamente, essa é a grande diferença entre uma API convencional e uma Web API. Uma Web API também é uma API, ela sempre vai ser uma API. Afinal de contas, ela está fazendo o papel de Application Program Interface. O que mudou é somente a forma como ela é entregue, a forma como ela é disponibilizada. Na sequência, nós temos os microservices. E o microservice, ele não necessariamente é uma Web API. Por que ele não necessariamente é uma Web API? Porque lembra, o que é Web API? Application Program Interface. Talvez o microservice, ele não faça o papel de API. Ele não faça o papel de integração sistêmica. Talvez o meu microservice seja, por exemplo, coreografado. Ele fica escutando uma fila e a partir de uma fila ele executa uma ação. Logo, ele não está fazendo uma interface sistêmica. Logo, ele não é uma Web API. E o microservice também poderia ser, por exemplo, uma espécie de microbat, com um timer executando dentro dele, de tempos em tempos, para executar algum determinado tipo de ação. Ele é um microserviço, só que ele é autônomo. Ele fica executando sozinho. De tempos em tempos, ele olha de repente uma pasta para ver se tem um arquivo e processa, ou de tempos em tempos ele manda um e-mail. Ele continua sendo um microserviço. Não necessariamente eu tenho que ter alguma coisa maior, um protocolo Web, uma integração sistêmica nele, para ele ser um microserviço. O conceito de microserviço é ser minimalista, ser pequeno, fazer apenas uma coisa. Então, se ele, por exemplo, fica só mandando e-mail, ele poderia ser um microserviço. O que também poderia ser um batch. Aí a gente costuma chamar de microbatch, um batch minimalista. É um microserviço com função de batch. E aí, na sequência, nós temos o web service. E o que é um web service? É a mesma coisa que um web API. Ele vai fazer integração sistêmica através do protocolo Web, mas ele é maior. Ele não faz somente uma ação, uma pequena ação. Ele pode fazer uma série de ações. O que caracteriza ele como um web service, ou seja, um serviço web, é estar exposto na web. É ser uma funcionalidade exposta no protocolo HTTP ou HTTPS. Tudo bem? Então, isso é um web service. E aí, nesse caso, ele poderia ser muito maior do que um microserviço. Ele poderia ser um back-end inteiro de uma aplicação. Ele poderia ser uma cadeia inteira de integrações. Bacana? Então, é um conceito um pouquinho diferente. Por fim, nós temos um último tipo aqui, que é bem conhecido também, que são os BFFs. Na verdade, o BFF é um padrão que você aplica em cima da orientação a microservices. Nesse caso, você vai estar fazendo um back-end, um microserviço, que é feito sob medida para um front-end. Então, você começa pelo microserviço, a implementação, mas você faz ele sob medida, desenhado perfeitamente para o front-end. Para evitar que tenham muitas requisições do front para o back. Ou seja, você está fazendo um microserviço sob medida para o teu front. Perfeito para o teu front. E, nesse caso, tudo bem também dele ser um pouco maior. Eu já vi alguns BFFs que acumulavam ali algumas funções. Ele executava algo muito maior do que o conceito de um microserviço, né? Para atender o front-end com poucas requisições, poucas idas e voltas. E aí, falando de protocolos, a gente tem o HTTP, HTTPS, para web services, web APIs, em geral, né? A gente tem esses dois protocolos, que são os mais conhecidos. Em cima de HTTP e HTTPS, é comum você rodar SOAP ou REST. E ambos são válidos para qualquer um desses conceitos que a gente falou. Você pode, sim, ter um microserviço usando o protocolo SOAP. Por que não? Desde que ele faça uma única coisa, seja minimalista, seja pequeno, ele continua sendo um microserviço. É totalmente isolado, testado de forma isolada e tudo mais. Se seguir os padrões de orientação a microservices, é um microservice. Mesmo usando na frente o protocolo SOAP. Então, o protocolo que você coloca na frente, se é REST ou SOAP, por exemplo, não muda o conceito que você tem por trás. Isso aí é simplesmente o segundo protocolo, o protocolo do protocolo. Em cima do HTTP, você tem o protocolo SOAP, que trabalha com XML, ou REST, que vai trabalhar com JSON. E aí, para microservices que não estão sendo expostos diretamente na internet, você pode também fazer uso do protocolo TCP e IP e trabalhar com binário, com mensagens binárias direto. Isso vai fazer com que o seu microserviço tenha uma performance muito maior. Afinal de contas, quando você está trabalhando com HTTP, é um protocolo em cima do outro. Você tem o TCP em cima dele, você tem o HTTP. Em cima dele, você vai ter SOAP ou REST. E aí, no caso do binário, você trabalha direto no TCP, não tem o HTTP em cima. TCP e IP e binário direto. Então, é um protocolo muito mais rápido. Existe também o GRPC da Google, que também é mais performático que o HTP e HTPS. Para trabalhar com microservices, é ótimo. Pensando em coreografia, até pensando em orquestração, tudo bem? Você poderia ter uma web API na frente que orquestra chamadas para microserviços. Ou seja, chama na ordem. Chama primeiro o microserviço 1, o 2, o 3, o 4. Se falhar algum deles, você pode, de repente, estar fazendo o uso do padrão Saga, talvez para fazer o desfazimento dos outros microserviços, caso algum fale. Mas aí você está indo no sentido de orquestrar. Chama um, espera vir a resposta. Ou talvez não, você talvez possa chamar até assincronamente. Mas o fato é que você vai fazer várias chamadas, esperar as respostas, tratar as respostas e devolver para quem chamou a partir de uma API. Ou seja, você tem uma web API que faz chamadas para vários microserviços. Isso é uma forma de você fazer chamadas orquestradas, tudo bem? Você também poderia ter coreografadas, onde você recebe a sua requisição na web API, posta, por exemplo, em uma fila, no i20 bus, onde seus microserviços vão estar ouvindo e vão estar executando ações de acordo com o estado daquela mensagem. Eles vão enriquecendo essa mensagem, vão executando o que precisa ser executado e a web API também vai continuar ouvindo essa fila. Quando tiver o resultado, ela devolve para quem o chamou. Então, são duas formas de você fazer. E aí, de novo, a ideia é que, como a gente falou, se os seus microserviços todos trabalharem com HTTPS internamente, os que são orquestrados ou coreografados, você vai ter um desempenho muito menor do que se você estivesse trabalhando com TCP e IP. Então, eu recomendo, recomendo demais, para quando você for fazer seu desenho de arquitetura, seus microserviços que são privados, ou seja, os que são internos, os que não são APIs, que você coloque outro protocolo para eles. Isso vai ajudar demais no desempenho da tua aplicação. Bacanar, que percebeu como é importante conhecer a diferença entre esses conceitos e saber aplicar corretamente cada um deles? Nenhum deles é melhor ou pior. Todos eles se aplicam a um determinado cenário. Você vai ter situações onde o web service vai ser melhor do que o microservice. E o contrário também é verdade. Vai ter várias situações onde microserviços expostos como web APIs vão fazer mais sentido do que um grande web service. E também protocolo. É importante entender que os protocolos têm prós e contras. O SOAP, por exemplo, ele é muito mais consistente para você trabalhar com encadeamento de transação, com tipagem forte. Ele é muito mais útil para esse tipo de situação do que você ficar tentando inventar como colocar consistência no JSON. Tudo bem, existem formas, mas é muito mais fácil você trabalhar com o SOAP, nesse caso, do que com o REST. E aí, então, a partir de agora, você com esse conhecimento já consegue direcionar muito melhor, com certeza, as suas soluções orientadas a microservices, a webservices e muito mais. Bacanar aqui! Então, se você curtiu o conteúdo, não esquece de deixar aquele like maroto para a gente, porque ele ajuda a gente a entender que ele faz sentido para você e faz com que a gente produza mais e mais conteúdos desse tipo, sob medida, para você. Bacanar aqui! Então, um super abraço, até a próxima!